O Forte Copacabana foi construído entre 1908 e 1914. Ele se confunde com a própria história do bairro de Copacabana, tendo em vista que aqui no alto nós tínhamos a Igreja de Nossa Senhora de Copacabana, que é um dos marcos fundadores desse bairro. O Forte Copacabana faz parte de um espaço cultural maior, que é o Forte Copacabana e o Museu Histórico do Exército. Nós temos a nossa exposição de longa duração, que conta a história do Exército Brasileiro, desde o descobrimento do Brasil em 1500. Nós temos também algumas exposições temporárias, que podem ser tantas exposições nossas, com o nosso acervo que não está na exposição de longa duração, como podem ser também exposições que sejam de interesse do nosso Exército e do nosso visitante. Além da fortificação que é o nosso sítio histórico e do Museu Histórico do Exército propriamente dito, nós temos essa vista sensacional, única de Copacabana, e temos também algumas facilidades, como a Confeitaria Colombo, uma confeitaria que é histórica dentro da cidade, o Café 18 do Forte, que remete às tradições dos principais eventos que ocorreram no Forte de Copacabana, além da loja de conveniência de Itacura. Andando por essa orla maravilhosa que nós temos de Copacabana, nós temos numa ponta o Forte de Copacabana, e uma sensacional vista também do Forte do Leme, que também é aberto à visitação pública. Então o visitante pode desfrutar tanto da vista daqui, do Forte de Copacabana, que está ao nível do mar, como também de uma vista mais alta do Forte do Leme, que permite uma visão tanto da orla de Copacabana, quanto da entrada da Baía de Guanabara.